E aí pessoal, ó, temperatura acima do meio, tá oscilando, tá vendo? Tá acima do meio, porém, ó, o carro tá com 93 graus, ó, quando já der 94 graus aqui o carro vai disparar. E vocês vão ver isso aí, ó, tá vendo? A temperatura fica oscilando, vou esperar dar 94 graus aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica, vou dar uma pausa aqui. Quase disparando, vai disparar agora, hein, aqui ó, 94 graus. Vai disparar agora, hein, e o marcador aí, ó, tá enganando, né, tá enganando o condutor do carro, tá vendo? O carro tá com 94 graus e ele tá lá passando do meio. Tá com 94, já assim ela vai disparar, é tuinha. Vocês vão ver aí, ó. Então, tá e aí, ó, veamos, vamos lá. Não disparou ainda Tá 94 Disparou Olha pra onde a temperatura vai Quase lá no vermelho Aliás, 95 graus ainda Ela não disparou ainda Ela tá marcando lá no vermelho Ela disparou agora Disparou, tá baixando 92 91 Agora vai baixando E lá vai caindo também Então a gente tem aí um problema No sensor de temperatura Ou no chicote Vou mostrar pra vocês lá O defeito, beleza? Assim que eu achar o defeito aqui eu mostro pra vocês Mas olha lá Baixou pra 88 graus Então nem sempre pessoal Esse relógio aqui tá marcando certo Nem sempre Aqui no scanner ele marca certinho Agora vai começar a subir de novo a temperatura E eu vou mostrar o defeito pra vocês aí Onde é que tá esse defeito Vou procurar, vou achar e vou mostrar pra vocês Beleza? Valeu Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó A perda De aterramento Tá A gente tá com um multímetro aqui ó A gente coloca O negativo O polo negativo aqui O negativo da bateria E o positivo Vou encostar aqui no bloco do motor aqui ó Qualquer parte do motor aqui A gente vai colocar aqui ó Colocar bem aqui E vocês vão ver aqui ó Ele tem que subir o mínimo aqui tá O mínimo Vou colocar lá ó Olha só 0,009 E isso em milivolts tá Agora vamos colocar aqui ó Na parte metálica do carro Da carroceria Onde faz o aterramento lá no módulo A gente vai ver a diferença ó Vou tirar lá Vamos ver a diferença Vamos colocar aqui agora Aqui Olha a diferença Meio volt Que diferença É muita coisa Né Então a gente tem o que? Tem uma aterramento Da lataria do carro comprometida Aí compromete o modo Que ela é aterrada aí na lata Agora pessoal Pra fazer o teste aqui ó Vamos dar uma olhadinha Como é que tá o ponteiro lá Ó o ponteiro aí Doidão Tão vendo como o ponteiro tá doido? Aí ó 94 graus O ponteiro aí tá maluco Agora vamos colocar aquele Aquele terra lá Aquela aterramento Vamos colocar bem aqui O aterramento Vocês vão ver que vai mudar ó Vou colocar Olha lá ó Olha o tanto que caiu Depois que a gente botou aqui O aterramento aqui na lata Né Agora vamos lá Dar uma olhada no ponteiro Ver se o ponteiro normalizou Olha aí ó Ponteiro paradinho né Então pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Onde é que vocês vão mexer Tá vendo esse cabo terra aqui ó Ele vem E vai nesse parafuso aqui ó Tá vendo? É o que faz o aterramento na lata A gente vai tirar Esse parafuso daqui E vai dar uma limpada Uma lixada E vamos ver como é que vai ficar aí Beleza? Aí pessoal Já fizemos a limpeza Pegamos uma lixa aqui né Soltamos lá O aterramento Fizemos Passamos a lixa lá Fizemos a limpeza E agora olha a diferença ó Tá 0.004 No bloco do motor Agora vamos colocar aqui ó Na lataria E olha só 0.006 Viu a diferença né Tava dando 0.500 E alguma coisa né E agora 0.06 Agora vai funcionar o carro E vamos ver como é que vai ficar lá A temperatura Funcionar ela aqui Vamos abrir a tela do scanner Vamos abrir a tela do scanner aqui E aí ó Contei vim paradinho agora Vamos aquecer ela novamente A gente tá com 82 graus A gente Vou dar uma pausazinha aqui Até chegar aqui os 92 Beleza? Aí pessoal 94 graus E a temperatura aí ó Paradinha no meio Já ela vai disparar aí ó Já ela vai disparar E vocês vão ver aí que a A temperatura aqui nem se mexe Vai ficar no meio Paradinha no meio 94 graus 94 graus Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui ó Rapidão Aqui ó Vocês lembram que antigamente a gente colocava aqui ó A gente colocava aqui Olha lá ó 17 né A gente pegava aí Colocava O cabo terra direta aqui ó Na lata Agora vocês podem ver que não muda ó Não muda tá vendo? Então Nossa ferramenta aí foi resolvido E o nosso problema Resolvido aí né Olha lá ó Paradinho no meio 94 graus Vou esperar ela Vou dar uma pausazinha aqui Até disparar E mostrar pra vocês Como o ponteiro fica agora Aí pessoal O ventoinha disparou Vai cair aqui agora E olha só Ponteiro aí paradinho Beleza pessoal? Então é isso aí Mais um problema aí de oscilação resolvido né 91 graus Nosso ponteiro lá ó Paradinho Beleza? E é isso aí Mais um problema resolvido Valeu